Olá pessoal, sou Mário do Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 4 do 9º ano do Fundamental de Arte da semana 6. O tema é Videoclipe. Embora já existisse nos anos 20 o maior desenvolvimento de vídeos musicais, só ocorreu com a polarização da TV nas últimas décadas do século XX. Ainda hoje, o videoclipe é feito para promover os trabalhos dos músicos. Muitos videoclipes mostram apenas os artistas cantando ou dançando, mas há produções bastante elaboradas em que os diretores procuram novas maneiras de comunicar ideias e conceitos. Hoje em dia, os vídeos musicais podem resultar de grandes produções, com efeitos especiais e dialogar com técnicas e procedimentos de outras manifestações artísticas, como, por exemplo, os desenhos animados. Atualmente, com o advento das redes sociais, está cada vez mais fácil acessar e compartilhar o seu videoclipe favorito. Videoclipe é um produto audiovisual diretamente vinculado à música. É um vídeo curto feito para uma música, com a participação dos artistas ou não. O videoclipe dialoga com a música, seja pelos elementos musicais, seja pelas letras ou pelas histórias contadas. Os videoclipes, principalmente das músicas pop, costumam ter montagens dinâmicas com cenas fragmentadas, muitas vezes incluindo coreografias em que os cortes das cenas se relacionam com a sonoridade da música. Vamos à atividade. Número 1. Como são os videoclipes dos artistas ou bandas que você gosta? São usados muito efeitos especiais? Cite um clipe que você gosta bastante. Bom, aqui é pessoal, mas eu vou dar uma resposta feita por um aluno. Número 2. Marque V para verdadeiro e F para falso. Muitos videoclipes mostram apenas os artistas cantando ou dançando, mas há produções bastante elaboradas. Sim, essa pode ser verdadeira. Videoclipe é um vídeo longo feito para uma música com a participação dos artistas ou não? Não, como vimos no texto, o videoclipe é um vídeo curto. Videoclipe é um produto audiovisual diretamente vinculado à dança. Não, não está apenas vinculado à dança. Ela está vinculada à música também. O videoclipe é feito para promover o trabalho do músico. Sim, essa é a verdadeira. Então, tudo de bom para vocês. Bebe E aí Vamos lá.